Olá, essa semana estamos aprofundando sobre a importância da primazia do Espírito Santo na vida da igreja, na evangelização. Retomo o ato dos apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos que a palavra testemunha vem de martiria, ou seja, capacidade de ser fiel ao evangelho de Jesus Cristo até a morte. Veja, mas é na força, recebereis uma força, a força do Espírito Santo. Muito importante isso. Retomo também a frase do Paulo VI, que diz A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem o Espírito Santo. De igual modo, a dialética mais convincente sem ele permanece impotente. E ainda, os mais bem elaborados esquemas com base sociológica, psicológica, sem o Espírito Santo, em breve se demonstra desprovidos de valor. Por isso, antes de sair de Jerusalém, precisamos pedir Vinde Espírito Santo!